Tiago Souza, bom dia. Isso aqui é a Fé de Intina, que se ocorre aqui completamente aqui perante o Conjunto Carina César, entendeu? E até agora a Vigilância Sanitária foi convocada, tiveram um local uns anos atrás e até hoje não resolveu nada, viu? Isso se ocorre em vários tipos aqui, de momento aqui, a residência é tudo Fé de Intina, encanação que vem gente colocando encanação para dentro, dentro da fossa para a rua, entendeu? Então eu queria que você fizesse esse apelo ao município, inclusivamente ao cano aqui, entendeu? O cano da fossa que corre aqui, diretamente, é de dia à noite, e você fizesse um apelo ao município, isso aqui é outro também, tá vendo aqui? Não é água, nada de banho, nem nada, é Fé de Intina. Eu queria que você fizesse um pedido ao gestor do município, nessa situação calamidade que tem aqui, a limpar o mato uma vez, até agora não providenciaram nada. Segundo a isso, a primeira vez eu filmei e coloquei, deu até... polícia no meio porque deram parte de mim, eu estou defendendo o meu defensor, a minha nação e a minha na realidade e o meu povo do meu município. Isso aqui é a minha residência, isso é a minha residência, aí tem um cano, dois canos, três canos, um cano é da chuva, outro cano é da água de banho, do banho da lavanderia, mas não tem nada de esgoto aqui não. E aqui corre diretamente, aqui, direto aqui, aí. Olha, diretamente aqui, isso é na frente da minha residência, a minha residência é essa, aí. A minha residência é essa aqui, entendeu? E como tem esse bonito pedido que você mandou gravar, filmar e passar diretamente para você, estou demonstrando o que está acontecendo aqui, aí. Fora o que vem de lá, não, de lá é a água, chuva. E for o que vem aqui. Estou aqui demonstrando para você ter uma realidade e uma certeza do que está acontecendo, está indo aqui, aí. Dois canos, caminhos, caminhos diretamente para a rua, fezes e fezes. Não podemos comer, olha, os mosquitos, não podemos comer, não podemos comer, não podemos se alimentar bem, porque tem essa fezes, entenda, correndo aqui na rua aqui. Então eu lhe peço, faço esse apelo e você faça um apelo do gestor público que disse que qualquer trabalho ia até hoje nada. Isso é de inverno a verão, ocorrendo isso aqui. E a gente dá muita muriçoca dentro de casa que a gente não está podendo mais remover, entendeu? Então eu lhe peço, pelo amor de Deus, que você haja isso aí, porque o gestor público não está nem aí, nem a vigilância sanitária para nada. Então é uma falta de respeito que ele tem, entregar, não feito por ele, mas entregado pela mão dele, e ele deixar uma obra dessa acontecer, onde ele veio pedir as caras de esquina para fazer uma forção, de ele ter pedido antes, não. E você está vendo a situação, você já sabe, para mim um bom dia, um abraço, um beijão no coração, saúde, paz e felicidade a você e sua família. E vamos à luta que ele possa fazer alguma coisa. Gestor, nós te cramamos e te pedimos, porque senão eu não iria entregar para o morrer quando passar essa epidemia. E o primeiro, com certeza, será acusado, será o senhor secretaria, a vigilância.